Esca-tei pro Guarani. Chuta e pro gol! GOOOOOOOL do Guarani! Nunes de primeira pega bem e a bola passa entre o goleiro e o zagueiro. Com 25 minutos o Guarani faz 1 a 0. Isso é o da Silva, tem jogo na esquerda, meteu a bola pro Camon. Camon levantou o Alagoano! GOOOOOOOL! Cristiano Alagoano é do confiança em Campinas! Subiu sozinho, sem marcação e aí nenhuma dificuldade. Cabeceou pro chão, né? Confiança e empata em Campinas. Bola, bola pro gol! GOOOOOOOL! 5 minutos do segundo tempo, Xandão, o zagueiro! Levantamento no escanteio, ele toca de cabeça, o goleiro ainda vai pra bola, mas ela entra. O Guarani faz 2 a 1 no confiança. E aí vem o Este aí, o presidente Ch Turningle, o treino da Silva Rica ganhou. Vai jogar esseango do Gaúcho! Está chegando, está aproximando o papel! Gol! GOOOOOOOL! 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 Sapucaia levantou. Fernando Gaúcho. Gol. Que golaço. Que golzaço do Fernando Gaúcho. De voleio executou o goleiro. Faz 4 a 1. O César. Que bola ele enfiou para o Maranhão. Maranhão bateu. Gol. É o quinto do Guarani. 27 minutos. 5 para o Guarani. 1 para o Confiança. Uma bola metida pelo Mário César. Preciosa para o Maranhão. A gente está revendo a posição legal. E a classificação da Série C ficou assim. Atlético em primeiro com 21 pontos. Campinense em segundo tem 15 com 13 pontos. O Guarani em terceiro e o Duque de Caxias em quarto. Os quatro primeiros sobem para a Série B. O Águia em quinto tem 12. Confiança em sexto com 11. Brasil em sétimo com 10. Rio Branco em oitavo com 7. Bom, e nessa quarta tem mais Série C aqui no Sport TV. E aí os jogos para você. As quatro Duque de Caxias e Campinense. As oito e meia jogam Brasil e Águia. Nessa quinta, as oito tem Rio Branco e Guarani. As oito e meia, Confiança e Atlético Goianiense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.